A CIDADE NO BRASIL Eu falei, bom, eu não quero ser chato de ir lá ficar falando com ele, mas... E daqui a pouco eu quero ele bater um papo com o mestre, né? E ninguém conhecia ele, nada pra ninguém. Aí eu sentei ali com a turminha de São Paulo na arquibancada, e por dádiva de Deus, quando eu vejo uma mãozinha batendo no meu onfro, eu falo, com licença, eu posso sentar do teu lado? Aham, mas o que eu dei a distância, ele sentou do meu lado. Aí eu fiquei o campeonato todo batendo papo com o grande mestre e patriarca, o Carlos Gracie. E contou muita história, Pabllo, inclusive eu te falo, né? Contou que quebrou o braço do Geomori, disse que ele encaixou uma... Diz que era o golpe preferido dele, né? A chave de braço. Aí disse que quando ele pegou a chave de braço no Geomori, disse que ele falou pro Geomori assim, bate, senão eu vou quebrar. Aí o Geomori respondeu pra ele, você pode quebrar porque eu não vou bater. Aí o Carlos falou, aí eu quebrei o braço dele. Ô, mestre, só um parênteses, acho que tem uma foto, né? Que o senhor tá, acho que é com o microfone até falando com ele. Não tem essa foto na internet? Eu já vi essa foto. É desse dia que o senhor tá falando? É, é. Isso, eu tenho uma foto com o Carlos Gracie. Exatamente, vou divulgar depois pra vocês. E quando eu tô com o microfone, é uma entrevista longa que eu faço com o Hélio Gracie, que ele veio em São Paulo, acho que foi no ano de 1989 mesmo, no final de 89 ele veio em São Paulo, dá uma aula particular com um grupo de seguranças, né? Mas o pessoal mal conhecia o Hélio também, né? E fui eu e o Júnior, né? O Júnior era discípulo do Berning e do Rickson Grace. A gente passou o dia entrevistando o Hélio Grace. E você vê como a memória do brasileiro é curta, né? Num evento daquele que tinha no mínimo 3 mil pessoas no ginásio, ninguém, ninguém veio cumprimentar o grande mestre Carlos Grace. A todo momento ele ficou ali aos meus cuidados e do mestre Anataba que tava junto comigo e dos meus discípulos. Nós ficamos ali protegendo ele, dando água pra ele, batendo papo com ele, assediando ele. E eu não vi ninguém cumprimentá-lo, a não ser um ou outro das antigas, assim, os senhores que o cumprimentaram. Ô Moisés, deixa eu só falar, isso é importantíssimo que você tá falando. Hoje tem gente lançando livro, tem gente falando que segue a filosofia, mas eu fico até às vezes questionando. Como é que pode ir num evento onde tá... Foi no Rio isso aí que o senhor falou, né? Rio de Janeiro. Primeiro grande evento brasileiro, o Mameluke, em 80 e pouco. Com um monte de praticantes do Rio de Janeiro, de onde o Jiu-Jitsu Grace se desenvolveu, como pode os praticantes não querer conversar, né? Com o idealizador do Jiu-Jitsu Grace, enfim. O nível técnico dos atletas tem sido vertiginoso, né? A evolução técnica, né? Não tem dúvida em relação a isso. A evolução esportiva, tá? Mas, em contrapartida, a face filosófica e pedagógica de formação do caráter parece que ficou deixada praticamente as moscas, né? Então, como que o senhor encara essa tendência mundial? Então, Fábio, realmente é uma característica que domina a modalidade hoje, você vê. Eu vou falar alguns fatos pra você, assim, que uma coisa leva à outra, por exemplo. Hoje, todo mundo vê, pelos vídeos, técnicas, né? E é impressionante como essas técnicas faltam fundamentos. porque não tem história, não tem filosofia. Então, por exemplo, muitas técnicas são executadas hoje pela falta de fundamento. Quando você mostra um fundamento, existem algumas técnicas que não funcionam e outras funcionariam de uma outra maneira. Existe, assim, uma evolução boa, importante, mas existe também uma evolução que toma uma outra linha que não é a mais importante. Então, por exemplo, eu, quando dou seminário, quando as pessoas vêm fazer aula comigo, fico impressionado quando falo alguma coisa básica de fundamento. Alguma coisa básica, por exemplo, no meu último seminário que eu dei aqui pro pessoal, eu falei a base de você quando você deita no chão e a outra pessoa te imobiliza, né? Eu fiz eles fazerem um sentimento, né? Uma sensibilização de apoiar todo o corpo, as costas no tatame. Uma vez que ela está sendo imobilizada, você tem que ganhar essa força no solo pra depois proporcionar saída. E o que acontece é o contrário. Quando o cara, ele é imobilizado, ele quer desconhecer o chão, ele quer ser inimigo do chão. O chão é o nosso amigo. A primeira coisa é você ter uma harmonia com o chão, com o solo, com o tatame. É o primeiro treinamento, é essa harmonização. Então, essas coisas, essas coisas simples, faltam muito. Por exemplo, eu ia muito com o mestre Naum pro Rio de Janeiro. O mestre Naum, ele era muito despeitado em Copacabana, né? Quando eu chegava lá, a gente sentava pra conversar horas e horas. Eu, ele, o mestre Robson. Mas olha, escutei muita história. O Robson é um grande conhecedor da história do jiu-jitsu. E poucas pessoas escutam ele também. E essas histórias, elas dão base pro fundamento. E o fundamento dá base pras técnicas. Então, essa inversão, ela deixou o jiu-jitsu um pouco supérfluo. Muita técnica e pouca base. Então, nós temos que resgatar isso. Mestre, já era seu fã, fiquei mais ainda, hein? Maravilha. Eu não tenho nem o que falar. Tudo que tem na minha cabeça, foi dito agora. Maravilhoso. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de jiu-jitsu. Pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA. E também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. A procura da história do jiu-jitsu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL